Agora vai, agora vai Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu 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 Extremamente ele é capaz de fazer loucura As novinha aqui do... Agora vai, agora vai As novinha aqui do pole desce chacoalhando a bunda As novinha aqui do pole desce chacoalhando a bunda As novinha aqui do pole desce chacoalhando a bunda Desce chacoalhando a bunda As novinha aqui do pole desce chacoalhando a bunda Vamo na vinhada o teu melhaca aqui no meio da roda Você já sabe Se tu não ganha da tua inimiga novinha safada Você já sabe Você vai falar Vem xereca que meu pau é tudo seu 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 Extremamente ele é capaz de fazer loucura As novinha aqui do... Agora vai, agora vai As novinha aqui do pole desce chacoalhando a bunda As novinha aqui do pole desce chacoalhando a bunda Desce chacoalhando a puta, desce chacoalhando a puta A novinha aqui do palio, desce chacoalhando a puta Vamos novinha da outra, o melhor que aqui no meio da roda você já sabe Se tu não ganhar da tua inimiga, novinha safada você vai pra bate Tô palada na xereca, na xereca, meu palpate 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 É o TS, tá? O TS é Madelão